Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão Tudo Azul, acelerador de pontos do Itaú. Vale a pena? Eu não estou me referindo ao acelerador de pontos do Clube Tudo Azul, e sim do cartão Tudo Azul. E neste vídeo eu vou esclarecer para vocês essa diferença do acelerador do clube e o acelerador do cartão azul. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, muitas dúvidas, se vale a pena ou se não vale a pena, o acelerador de pontos da Azul. Alguns falam que vale a pena, outros falam que não, e eu falo que sim. E eu vou explicar para vocês o porquê e vou mostrar aqui contra provas e contra fatos não há argumentos, a gente diz assim, né? Mas, lógico, cada um tem o seu pensamento de como e o que é bom para cada um. A minha ideia aqui é mostrar para você o quanto isso é importante para você. Porque, logicamente, vai depender de como você viaja, quantas pessoas viajam com você e por aí vai. Tá certo? Bem, vamos entender um pouquinho o que é o acelerador de pontos da Azul. A Azul tem uma promoção de pontos acelerados. Então, só para que você entenda, o Danilo está colocando aqui na tela do vídeo, os pontos reais do cartão é 3 pontos a cada dólar gasto. Os pontos internacionais, ou seja, compras com cartão fora do país, é a cada dólar gasto 3,5. Esses são os pontos normais do cartão azul. No entanto, a Azul, desde quando lançou o cartão, sempre ela prorroga por 3 a 6 meses a pontuação acelerada do cartão. Ou seja, a cada dólar gasto, você ganha 4,5 pontos nacional. E a cada dólar gasto fora do Brasil, 5,25 a cada dólar fora do país. Ou seja, você nesse momento tem aí 4 conversões. 3 pontos nacional ou 4,5 acelerado. Ou 3,5 pontos internacional ou 5,25 pontos internacionais. Ou seja, usou fora do Brasil, querendo ou não querendo, ganha 5,25. Usou nacional 4,5. Leandro, e se acabar essa promoção de aceleração dos pontos da Azul? 3 pontos nacional, 3,5 pontos internacional. Então, isso é os pontos acelerados do clube da Azul. Por isso, quando você liga na central da Azul e pergunta sobre o acelerador de pontos, se ele pontua ou não pontua no Companion Pass, eles falam que não, porque eu já vou explicar para vocês também o que é isso. Companion Pass é o programa de fidelidade da Azul com o cartão Itaú, onde você tem, dentro desse programa de fidelidade do Clube da Azul e o cartão Azul Infinity, a possibilidade de você ganhar uma passagem cortesia para o acompanhante, ida e volta, de graça, internacional, e uma passagem ida e volta, nacional, para o acompanhante, ou duas nacionais, caso você não queira viajar internacional. Vamos supor que você queira viajar internacional. Além da passagem cortesia internacional ida e volta, de graça para o acompanhante, você tem direito a duas executivas, ida e volta, ou seja, um trecho ida, um trecho volta de executiva. Se você quiser ir, você e o acompanhante de executiva e voltar de econômica, pode. Se você estiver no aeroporto de Confins, Belo Horizonte, Campinas, São Paulo, Orlando, Estados Unidos, na Flórida, e também Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, você também pode trocar seus pontos pela executiva. Ou seja, se você é cliente de amante e a sua esposa, o seu acompanhante, for de amante também, então seriam 100 mil pontos para vocês trocarem cada um para uma executiva. Vamos supor que você pagou 70 mil pontos para Orlando, na econômica, para voltar. Você foi de executiva, vocês dois estão voltando de econômica. Então, vocês podem ir lá três horas antes do voo, perguntar se tiver sobrando espaço executiva, eles falam que tem. Você, então, pode comprar esse espaço com 100 mil pontos, mais os que você já comprou, que é econômica. Então, ou seja, você teria direito de colocar 100 mil pontos para uma executiva para voltar. Então, você pode fazer isso nesses quatro aeroportos que eu acabei de citar os nomes para vocês. Bem, o acelerador de pontos da Azul, vale a pena? Vamos, então, entender aqui agora se vale a pena. Imagina você ter um gasto nesse cartão de 5 mil reais. 5 mil reais por mês. A sua média é 5 mil por mês. Se você coloca o acelerador de pontos, vai cobrar 2% da fatura. O que é acelerador de pontos? É o acelerador do Itaú Cartões. Você vai no aplicativo do Itaú, compra esse acelerador por 2% na fatura. Então, 5 mil vezes 2%, você vai ter, então, 100 reais a mais na fatura. Então, vai vir 5 mil e 100. Tá certo? O que acontece com esses 5 mil de pontos através do acelerador de pontos? Então, 5 mil, nós vamos dividir por 5, porque o dólar é 5, tá? Vamos pegar o dólar a 5. Um exemplo. Vai te dar mil pontos. Qual que é a pontuação real do acelerador de pontos? Lembrando que eu já expliquei para vocês. Os 4,5 pontos é um plano promocional do clube da Azul, onde ele não pontua no Companion Pass. Se você ligar na Azul, eles vão falar isso para você. Não pontua. É isso que ele não pontua. Só que o acelerador de 2%, ele pontua no Companion Pass. Então, 2% sobre 5 mil vai te dar 100 reais a mais na fatura. 5 mil divide por 5, que é o dólar, multiplica por 3, que é a pontuação do cartão. Então, vai dar mil vezes 3, que te daria 3 mil pontos. 3 mil pontos, ele dobra por causa do acelerador que você comprou da Azul, que é 2%. Então, 3 mil vira 6 mil pontos. 6 mil pontos para o acelerador, vezes 12, teoricamente, vai te dar 72 mil pontos. Ou seja, você vai conseguir bater a meta do Companion Pass. Agora, preste atenção no porquê que é importante o acelerador. O acelerador, ele não dobra os pontos? Então, sobre os pontos reais, não sobre os pontos promocionais. Sobre os 4,5 não, sobre os 3 pontos ou 3,5. Imagina você gastar 5 mil reais por mês. Dividido pelo dólar de 5, divide por 4,5, que é os pontos acelerados. Te daria 4,5. Não 3 mil pontos, como eu acabei de calcular sobre o Companion Pass. Então, são cálculos diferentes. Existe o cálculo do Companion Pass, para bater a meta, que é o 3,3,5. E tem o cálculo do acelerador de pontos da Azul, que é promocional 4,5 e 5,25. Então, de qualquer forma, quanto mais pontos você ganhar, mais pontos terá na sua conta. Se precisar de você emitir uma passagem executiva com pontos, neste caso, desse exemplo que eu dei para vocês, de chegar lá no guichê e trocar o bilhete com 100 mil pontos da Azul Diamante, para uma executiva, se você tiver pontos na sua conta da Azul, você vai conseguir fazer isso. E outra coisa, 2% a mais na fatura, se paga. Porque imagina, se você gasta 5 mil por mês, e você tem esses benefícios de retornar os pontos acelerador para você, dos dois jeitos, os 4,5 e os 3 acelerados que dobram para o Companion Pass. Imagina você ganhar a passagem, que você vai ganhar, nessa conta que eu fiz, você vai ganhar uma executiva. Uma executiva, geralmente está 10 mil reais, 15 mil reais a ida, e fora a volta. De qualquer forma, um acelerador paga o total da executiva que você ganhou. Então, independente de quanto você vai pagar isso, se você gasta 10 mil, você vai pagar 200 a mais, se você gasta 20 mil, vai pagar 2% sobre os 20 mil, te daria 400 reais. 400 reais, daria 4.800. Mesmo assim, você não viaja com uma executiva por 4.800. Então, teoricamente, se pagaria também. Porém, nesse cálculo dos 20 mil, eu não faria acelerador, porque é uma taxa bem alta, e eu posso ganhar pontos de outras formas, com a Azul comprando pontos mais bonificado, posso comprar pontos da Azul mais barato com promoção do que fazer esse acelerador de pontos da Azul. Então, neste caso, eu não faria, tá? Só dando um exemplo pra vocês, que pra 5 mil, pagar aí 100 reais a mais, te daria 1.200 no ano, super válido, porque pagaria a conta. A conta se fecha, tá certo? Então, neste caso, eu faria o acelerador de pontos pra poder continuar ganhando pontos da Azul. Neste caso, tá? Agora, se eu tivesse que isentar a anuidade do cartão por gastos mensais, aí não precisaria ter o acelerador, porque 20 mil de gastos mensais, supostamente, você teria pontos suficientes pra poder viajar tranquilamente com pontos da Azul, tá? Agora, no caso de 5 mil por mês, o valor é baixo pra atingir a meta, e com o acelerador, você ultrapassa a meta e ganha pontos. Então, neste caso, que eu faria o acelerador de pontos da Azul, tá? Leandro, e se acabar os pontos turbos do Clube da Azul, que é 4,5 e 5,25? Aí, será só sobre os 3 e 3,5, que é o real do Componeo Pest, fica até mais fácil pra entender os cálculos do programa da Azul, tá? Hoje, com esse acelerador que tem na Azul, e o acelerador do cartão com 2%, e mais os pontos, confunde um pouco aquelas pessoas que não têm conhecimento do cálculo exato do cartão. Mas, teoricamente, se acabar, você vai ter só sobre os 3 e 3,5%, e o acelerador dos 2% da fatura, que te daria os pontos em dobro, tá certo? Com isso, eu queria mostrar pra vocês uma promoção que tá acontecendo da Azul, nós divulgamos aqui no canal, e aí eu queria mostrar pra vocês, justamente pra que vocês vejam como é importante ter pontos pra poder viajar. Vocês estão vendo aí uma promoção no dia... 15 de novembro... Promoção não. Normal, a Azul baixou o preço pra Paris, né? No dia 15 de novembro, 90 mil milhas, né? Sai o voo de Campinas, 17 horas, e 8 e meia da manhã chega lá em Paris, voo direto, 11 horas e meia. Esse voo é pra categoria econômica, né? Então, teoricamente, você estaria voando de econômica com a Azul, tá certo? Vamos pegar esse exemplo aqui. Imagina você estar voando de Azul, comprado, na verdade, a passagem de econômica, porque eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a executiva, ela tá saindo 297 mil pontos, tá? E a econômica, vocês estão vendo aí, 90 mil pontos, tá certo? O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, imagina você pegar esse voo, 90 mil pontos, né, da Azul, vou pegar aqui pra vocês verem, você paga aí 90 mil pontos pra ir e 90 mil pontos pra voltar, tá certo? Lembrando que você bateu a meta do Companhão Pés. Você bateu a meta, você tem direito a uma passagem de cortesia, duas cabines executivas. Eu vou mostrar pra vocês, em reais, só pra você ter uma ideia, nesse voo, eu lembro, quanto que sairia uma executiva, tá? Então eu vou colocar aqui em reais. Então esse mesmo voo que vocês estão vendo aí, ó, ele tá saindo por 2.482 a econômica e a executiva promocional, aí sim, 8.788. Lembra que eu falei pra vocês do acelerador de pontos e tal? Então, só pra você ver o preço da econômica e o preço da executiva. Teoricamente, a Azul te dá esse voo de presente pra você. Então, 2.432 vezes 2. Então se você pegar, ó, 2.000, esse voo, tá ok? Nesse voo. 2.432 vezes 2, a Azul está te dando de presente 4.864. Se você pagou anuidade 1.200, vamos supor que você pagou anuidade, não teve isenção e tal, então desses 4.864, você pagou 1.200. Então, na verdade, a Azul te deu 3.664. Se você pagou o acelerador de pontos, 2% da fatura, e esses 2% também se reflete a 100 reais por mês, então você pagou mais 1.200. Então, menos 1.200. você ganhou da Azul 2.464. Neste caso, mesmo você pagando anuidade, pagando o acelerador, você levou vantagem, porque você bateu a meta, ganhou uma cortesia de graça, pelo menos a sua ida está de paga no acompanhante. Se você colocar em cálculos, anuidade e os 2%. Se você conseguiu a isenção da anuidade ligando na central da Azul e só está pagando 100%, pagando os 2% sobre o acelerador, então você pagou 1.200. Desses 1.200, retornou isso para você, de passagem. Porém, não acabou por aí. Porque você tem direito a duas executivas, ida e volta. Ou seja, você emitiu a passagem por 90 mil milhas para você, ida e volta. Para você, só que o acompanhante ganhou de graça a ida e volta também nesse trecho. No entanto, dois acentos, ida e volta, e são de graça, dois trechos, perdão, dois trechos são de graça. Executiva. A executiva, eu acabei de mostrar para vocês, está custando 8.788. Ida, 8.788, volta, vamos lá. 8.788, vezes 2, dá 17.576 de executiva. No entanto, você também ganhou dois voos econômicas, duas econômicas, 2, 4, 3, 2, mais 2, 4, 3, 2. Só nesse voo, gente, presta atenção, só neste voo, a Azul bancou você 20 mil, 22.440. Gravem aí, 22.440 é o valor que você não está pagando para estar voando com a Azul. Se você pegar que o custo das milhas da Azul está em torno de 17 reais, vezes 90 mil, então nós estamos falando que custou 1.530. A ida, 1.530 a volta, ou seja, 3.060 uma viagem para Paris, ida e volta. Uma passagem, ida e volta, por 3.060. No entanto, você ganhou 22.000. Dá para você entender o tanto que é válido esse cartão? Por isso, é importante você fazer todas as contas possíveis e cálculos possíveis para ver se isso realmente é benéfico para você. só isso que eu estou mostrando para vocês é muito importante para você saber. Eu entendo que é somente para uma pessoa que vai acontecer isso. Você e mais um. Ah, meus dois filhos. Gente, nenhuma companhia aérea faz isso no país. Não existe isso no lugar nenhum que eu conheço. Já falei para vocês. Só que não para por aí. Você tem a cortesia da executiva, você tem uma passagem de cortesia grátis internacional, você tem a possibilidade trocar a econômica por executiva com milhas, caso tenha estoque de milhas na sua plataforma, no seu aplicativo, na sua conta da Azul. E, logicamente, que os seus filhos, você teria que focar energias para ter milhas para poder comprar para eles com milhas. Então, talvez, numa família que tem a esposa e o esposo, seria interessante dois cartões como esse. Um titular para a esposa, um titular para o esposo. porque a esposa bate a meta, o esposo bate a meta, então a esposa pode levar um filho e você pode levar o outro filho. Então, essa jogada para uma família que tem duas pessoas com dois filhos, quatro pessoas na família, o ideal seria dois cartões. É isso que a galera faz. Hoje, uma família, um casal com dois filhos, geralmente, o pessoal do nosso canal tem dois cartões de azul titular e eles viajam toda vez a família inteira de graça. Quando fala de graça, porque a esposa emite com a econômica e o esposo emite com a econômica e dois ganham de graça a econômica. Então, essa seria a sua estratégia e essa conta que eu fiz para vocês seria o que você faria para a sua família. Então, tudo é questão de você parar, refletir e pensar. Vale a pena ter o cartão azul, acelerar os pontos para poder ganhar? Espero que vocês tenham entendido, gostado desse vídeo, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Tonta Renda. Vamos para os abraços, então. Josia Luiz, um grande abraço. Jean Carlos Carneiro, um grande abraço. Daniel Souza, um grande abraço. D'Everso Abreus e Vinícius Godoy, um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.